Dentre os florais da Califórnia, qual é o seu favorito e por quê? Corne é o floral que eu escolhi para compartilhar com vocês, porque eu acho que a minha alma é como uma flor do campo. E ela escolheu viver aqui na cidade, na cidade grande, no meio de tantas pessoas, no meio dos carros, dos prédios. E eu acho que essa escolha tem a ver com a minha missão de vida. Então, Corne tem me ajudado a poder cumprir a minha missão de vida com alegria e com conforto, aqui na cidade grande. Minha flor é Golden Eardrops. Me ajudou a ressignificar alguns fatos da minha infância e me ajudou a despertar a criança feliz e alegre que existe dentro de mim. Spreading Flops. Sempre que eu preciso fazer conexão com pessoas, fazer networking, eu peço pelo Spreading Flops. E dito e feito, eu começo a trocar e-mails, conheço um monte de gente. É fabuloso. Se você, como pássaros que voam em bandos, em uma posição de V, que a gente vê no céu, esse é o Spreading Flops. E se você tomar, você vai fazer essa conexão. Leading Heart, ela teve uma atuação muito forte, importante, tanto para mim, quanto uma ex-parceira minha, quando nós terminamos nosso relacionamento. E ela tinha uma dependência emocional muito grande. E aí eu sugeri que ela tomasse, em questão de duas semanas, o comportamento dela se transformou completamente. Depois disso, eu comecei a me sentir abandonada. E aí precisei tomar o floral também, porque meu coração estava sangrando. É a tradução literal de Bidding Heart. E o efeito foi realmente de cura muito rápida. Minha flor é Bidding Heart, que me ajudou muito quando da passagem da minha mãe e quando os meus dois filhos saíram de casa e após o término do meu relacionamento com o meu marido. É uma flor assim que mexe muito comigo. Me ajudou profundamente. St. John's Word é o meu floral favorito. St. John's Word me ajudou muito. Eu sou muito sensível, vulnerável, sensitiva. E a St. John's Word trouxe a luz do sol para fortalecer o meu ser em todos os meus níveis, trazendo proteção e fortalecimento. A Shasta Daisy me ajuda muito em fazer uma síntese nas diversas coisas, situações, solicitações da minha vida e, principalmente, no meu trabalho, na síntese, no meu trabalho com o tarô e os florais, nessa abordagem terapêutica. É o Sunflower. Essa flor, ela nasceu no meu jardim por um acaso, se é que se pode dizer isso, e me trouxe muita fé, muita alegria num período bem difícil da minha vida. Isso me inspirou a tomar esse floral, que eu tomei por um período bem longo e me ajudou, me trazendo muita força, muita energia para enfrentar todos os desafios desse período. A minha flor foi Sunflower. Ela me conduziu pela mão, feito um pai. Me conduziu para a Califórnia a primeira vez. Luminosa, como um pai que alumia o caminho da vida. Tiger Lily. Eu tomei esse floral na época que eu precisava trabalhar questões de poder e comunicação. Não só eu percebi uma grande melhora na minha comunicação com os colaboradores, como na época eu tive um sonho muito interessante, muito forte. Eu sonhei que eu convivia com tigres e eles eram muito meus amigos. Foi muito interessante, porque na época eu não tinha ideia que eu tomava exatamente essa flor. Pretty Face foi um dos primeiros que eu lembro de ter usado e me empolgado muito. Foi no momento que eu tinha tido um bebê, então eu tinha uma criança pequena para cuidar. E eu não tinha tempo e não estava percebendo a minha beleza. Até hoje eu faço uso dele. Na verdade, é sempre bom lembrar como a gente é bonito do jeito que a gente é mesmo, sem se ligar nos padrões, nos estereótipos do mundo. A primeira que me veio na cabeça foi a Priri Face. Porque quando eu comecei a tomar ela, eu percebi que eu não me olhava no espelho. E ela me possibilitou a poder me ver como eu sou. E como se ela entrasse lá no lado escuro, mas trazendo a iluminação depois para todas as partes. E nessa possibilidade de me ver como eu sou, eu realmente consegui fazer as escolhas mais apropriadas para mim. E ela me tornou mais plena para tudo nessa vida. É a Buttercup, principalmente na fase de passagem da adolescência para a vida adulta. Eu tinha muita dificuldade em reconhecer meu próprio brilho. Esperava o reconhecimento dos outros. E ela me ajudou muito a ponto de eu não precisar mais dela. Então, por isso que é meu favorito. E só de olhar para ela já dá para entender por que ajudou tanto. A Mountain Forget Me Not Ela esteve comigo como uma parceira durante muito tempo. Ela me ajuda nessa conexão com esses seres mais sutis das flores e muito nos meus atendimentos. Com os pacientes e mesmo em dias mais agitados em que talvez fique um pouco mais difícil entrar nessa conexão profunda ela me ajuda. E nós vamos as duas de mãos dadas. Oi, escolhi Lavender. Lavender foi muito importante na minha jornada. Sempre voltava. Eu sou aquareana com ascendente em Libra. Eu vivo muito na minha cabeça. Então, Lavender me trouxe a união do céu com a terra. Me ajudou a relaxar. Me ajudou a dormir melhor. Me ajudou a entrar em contato com a minha grande sensibilidade em muitas etapas da minha vida. Eu tenho Lavender plantada na minha casa. Eu tenho travesseiros de Lavender. Lavender é a flor da minha jornada. Pulse Paul. Eu sou enfermeira de formação antes de ser terapeuta. E aí eu percebi que eu sempre toquei muito nos pacientes. E nesse momento eu queria ser tocada. Permitir ser tocada. E depois do uso da Pulse Paul eu recebi uma visita da natureza. Um beija-flor. Que além de me tocar permitiu que eu tocasse ele. Pink Monkey Flower. Eu tomei esse floral por anos e até hoje eu ainda faço uso dele. Ele me ajuda muito nas situações em que eu me sinto envergonhada. Nas situações de medo. De timidez. E ele me permite estar hoje aqui falando para as pessoas sobre a propriedade dele. E o bem que ele fez na minha vida. Escolhi a Golden Arrow como minha flor. Porque eu sinto que apesar que eu não tomo mais ela tanto hoje ela me ajudou ao longo dos anos a criar uma autoconfiança tão ancorada tão minha que eu posso até não precisar dela mas a cada vez que eu estou em público. ela me deu essa proteção delicada e firme que me permite ser eu mesma. Pink Yellow que me ajudou muito desde o começo do trabalho. Eu fui uma flor que tem feito com que eu possa me distanciar um pouco e fazer um trabalho que eu era muito impregnada de todas as considerações que me chegavam de todos que iam me procurar. e aí consegui com esta flor e até hoje eu uso e uso com meus pacientes um equilíbrio para eu poder me distanciar o suficiente e poder trabalhar com eles de uma forma bem satisfatória. Mariposa Lily Eu sou psicóloga e trabalho com crianças com adolescentes com família e esse floral é fundamental para o meu trabalho porque ele traz uma base um aconchego um território que eu preciso ter antes de começar uma terapia e ele traz essas questões ligadas com o materno com a nutrição com o amor com a proteção então foi por isso que eu escolhi Mariposa Lily Mariposa Lily para fazer a jornada da minha alma enquanto mulher foi fundamental o acolhimento a receptividade que Mariposa faz como um ninho então ela está sempre presente acolhimento mãe de mim aprender a ser mãe de mim A Mariposa Lily para mim é uma essência muito importante porque ela remete ao amor e o amor primeiro o amor da mãe o amor que cura que traz para a humanidade é esta cura e trouxe esta cura para mim Escolhi a Califórnia Pop porque eu conheci através de um sonho aquela imagem delicada traduz para mim a beleza e a delicadeza e a força com que os florais entraram e modificaram totalmente a minha vida a partir de então California Wild Rose essa maravilhosa rosa que me ajudou não só no meu processo na ida da terapia floral como terapeuta mas fundamentalmente a me aquecer o coração me trazer alegria que emociona e poder enfrentar a vida com bastante coragem com bastante entusiasmo com a pegada que acho que a gente precisa e que sem as essências florais principalmente sem o aroma e a força e o colorido da California Wild Rose eu teria feito tudo muito diferente obrigada California Wild Rose porque ela me trouxe de volta para a vida eu recuperei a alegria de viver e passei a ver o mundo colorido de novo quero falar sobre a essência camomile que tenho experiência no balcão da farmácia com muitos clientes e comigo mesma já tendo utilizado utilizo muito para as questões da gastrite dores no estômago ansiedade insônia pessoas que levam a energia para essa região desse chakra do estômago o Céu Rio é a minha flor predileta de todas as essências florais que eu conheço porque ela é humanizadora ela une o céu com a terra em qualquer cura que o ser humano venha a ter dá a segurança de que vai dar certo e que ele está sendo assessorado num âmbito maior o Céu Rio foi importante para mim e continua sendo eu tomei conhecimento dela fazem muitos anos em 92 eu comecei a tomar e aí me deu realmente a força e a coragem de ir lá atrás para lembrar de algumas coisas que eu nem sabia que lembrava e trabalhar os conteúdos eu vou falar sobre a Scott Broome que foi a flor minha companheira de autocura no processo de me adaptar depois de ficar uns oito anos morando na floresta e eu sou uma pessoa que tem o coração na floresta quando eu vim para as cidades embora eu seja uma pessoa nascida na cidade ela me ajudou a aceitar esse processo difícil e complexo e sofrido que o ser humano criou na forma de viver nos centros urbanos e me ajudou a ficar mais serena mais calma e aceitar as coisas como são por enquanto a flor do meu coração é forget me not ela me ajuda a não esquecer que mesmo aqui na terra o céu não me esquece forget me not eu utilizei essa flor quando eu perdi a minha filha quando ela faleceu isso me deu encorajamento muito grande para continuar aqui mesmo sabendo de todas as dificuldades da saudade da ausência foi um floral muito importante naquele momento é a Sierra Primrose ela ajuda a rejuvenescer a mente o coração trazer de novo a alma pulsante para o dia a dia e é uma essência para celebrar a vida agradecida de novo com a oportunidade de viver eu tenho me perguntado o que é meu favor essência flores só que eu amo mas uma minha favorita é a estar tulip eu primeiro made a california wildflower essência 35 anos ago along the bluffs of the pacific ocean gently bathed by the moist sea breezes the light purple color the amazing hairs that cover the inside of this cup like flower all form a picture of inner receptivity no wonder it's called cat's ears the dear star tulip reminds me to nurture the feminine receptive soul within what dr. carl jung called the anima that balance for the outer masculine persona is one of the most important essences for us men because we are conditioned to be doers to measure our worth by what we can accomplish and particularly in our 24-7 modern culture star tulip carries an important message to take a break from the frenetic outer activity to be quiet and listen within to be a human being not just a human doing for for me personally spending time in nature getting away from that computer being receptive to the healing messages of these flowers it's not only the heart of my life's work it's a personal therapy and healing for me I am also delighted that a sister wildflower the yellow star tulip is native to our own region and is blooming right now here at terra flora its brilliant yellow color takes the sensitivity of the cat's ear and radiates it outward it teaches me to hear and feel the inner experience of another with empathy and compassion to avoid the trap of self preoccupation what an amazing alchemical blending inwardness and connection with others I'm sitting here in terra flora and I've been asked to share what my favorite flower is now that's really hard to do because they're all favorites but if I had to choose it would probably be this beautiful native iris it grows along the coast of California but we've also invited it to come and be with us here at terra flora and lucky for me it's blooming right now I want to speak to you about iridescence what a beautiful word that is it means to shine out it comes from the word iris the goddess of the rainbow and this is one that is not only a favorite of mine but it is so esteemed that we brought it as the emblem as the bearer of our work our logo in the flower essence work because we believe that every human soul ultimately is healed by learning to champion and celebrate creativity and for me personally this is a huge reminder to always bring that extra flair that extra opening that extra joy of creativity and I just wanted to share with you that the flower itself has this beautiful unusual opening gesture the style which is generally a part of the flower that is deeply inward is in the iris expanded out in this beautiful opening curving gesture of celebration and creativity also its color which is such a glorious translucent purple is the color of the higher chakras in the case of the iris it's a matter of bringing that inspiration that spirit divinity into manifestation through our souls opening to creativity to the whole rainbow of possibilities of who we are and so I share with you the iris as my favorite flower ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto